Pessoal, nós vamos começar a aula e vocês vão começar junto. Inspira. E solta. Nós vamos fazer chão muito abdominal. Então, eu acho que vocês vão poder aproveitar bem essa aula. Tá? Só faça os exercícios certinho pra não ter problema. Tá ok? Esse braço passa na frente, alonga. Inspira. Esse outro passa na frente. E flexiona e desce. Desceu a perna, desce o braço. Até onde você conseguir. Contraia o abdômen, subiu, respira. E flexiona e desce a perna. Desceu as mãos, alongue. No meio e subiu. Cabeça, tudo pra cá. Tudo pra lá. Inspira. Ficou viradas pra lá. Isso, todo mundo. Flexiona a perna, coloca a mão no chão. Estende a direita. Voltou. Estende a esquerda. Voltou. Aquecendo o motor. Direita foi. Esquerda foi. Bumbum tá lá em cima. Isso. Agora, contrai o abdômen e desce. Pranchou. Mão embaixo dos ombros. Barriga pra dentro. Dá um passo à frente. Contraia o abdômen. E volta. Pranchou. Contraia o glúteo. Dá um passo à frente. Contraia o abdômen. Pranchou. Contraia o glúteo. Dá um passo à frente. Contraia o abdômen. Pranchou. Contraia o glúteo. Contraia o abdômen. Dá um passo à frente. Contraia o abdômen. Desceu. Pranchou. Segura aí. Dá um passo à frente. Contraia o abdômen. Desceu. Pranchou. Ficou. Isso. Colocou um joelho. Colocou o outro. Sentou. Virou pra lá. Respira. Soltou. Agora, vocês vão fazer assim, ó. Contraia bem o abdômen. Tá? Desceu tudo. Subiu um pouquinho. Olhou pra frente. Não coloca o queixo no colo. Não coloca o queixo no colo. Abdominal. Tá? Pega o começo do abdômen. Então, vamos lá. Subiu. Um pouquinho. Desceu. E dois. Desceu. E três. Solta o ar. Inspira, solta. Sobe. Quatro. Desceu. E cinco. Desceu. Vai queimar. E seis. Desceu. Olha pra frente. E sete. Olha pro céu. Desceu. Ninguém com o queixo no colo. E oito. Desceu. E nove. Desceu. E dez. Voltou. Rafaela, cuidado com o queixo. Tá muito próximo do colo. Tá? Olha lá na frente. Tá bom? Isso. Agora, ó. Calcanhado bem perto do bumbum. E mãos aqui do lado. Contra a dó. Vai subir e fica. Um. Dois. Três. E desce. Sobe. Um. Dois. Três. E desce. Sobe. Um. Dois. Três. Contrai glúteo. E desce. Sobe. Um. Dois. Três. 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 E desce. Não é pra tomar chá. Um. Dois. Três. E desce. Sobe. Um. Dois. Três. E desce. Muito alta. Sobe. Um, dois, três. E desce. Última vez. Um, dois, três. Desceu. Eba! Agora sim, né, gente? Ó, cotovelo lá atrás. Bem unido. Empurra a barriga pra baixo. Volta. Empurra pra baixo. Volta. Empurra a barriga pra baixo. Volta. Empurra a barriga pra baixo. Retroversão no quadril. Volta. Empurra pra baixo. Apoia o cotovelo lá atrás. Empurra pra baixo. Volta. 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 Respira. Respira. Aqui agora. Isso. Ponta do pé, ó. Ponta do pé. Virou. Fechou. Virou. Fechou. Virou. Fechou. Virou. Fechou. Virou. Ficou. Direita. Estica. Voltou. Fechou. Abriu. Esquerda. Estica. Estica. Fechou. Abriu. Direita. Volta. Fechou. E abriu. Esquerda. Vai. Fechou. Abriu. Abriu. Ficou. As duas. Um. Vai. Dois. Vai. Três. Voltou. Quatro. Voltou. Cinco. Voltou. Estica a ponta do pé. Seis. Abre bem a perna. Voltou. Sete. Voltou. Oito. Voltou. Nove. Voltou. Atenção. Ficou aí. Mouse por dentro da perna. Deixa a perna pesar. Isso. Abriu. 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 Belezinha. Abriu. 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 Agora nós vamos trabalhar o transverso aqui embaixo. Aquela musculatura da pochete. Quem quer perder pochete? Levanta a mão. Então tem que fazer até o fim. Tem que ter tum, 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 tum. Marcar. Vamos lá. Contra o abdômen. Isso. Subiu. Abriu. Fechou. Flexiona. Cuidado com o abriu. Fechou. Porque o abriu. Fechou. Você tem que empurrar a barriga pra baixo. E é muito difícil fazer isso. Tá? Nem que você mude a altura da tua perna. Mas pra trabalhar a pochete, ó. Você tá lá. Abriu. Fechou. Segura. Flexiona. Quando não der mais, você flexiona. Subiu. Abriu. Flexiona. Fechou. Subiu. Abriu. Flexiona. Subiu. Abriu. Flexiona. Subiu. Abriu e desce. 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 Olha só. É esse o movimento. Sobe. Afasta. Segura no abdômen. Segura aqui na pochete. Desce e desce. Flexiona. Sobe. Abriu. Desce. Flexiona. Segura aqui. Empurra a barriga pra baixo. Vai. Subiu. Afasta. Segura. Flexiona. Isso, creda. Vai. Subiu. Afasta. Desce a perna. Flexiona. Isso. Subiu. Desce. Desce. Flexiona. E dê o respiro. Queimou aonde? Põe a mão. Aqui embaixo. Quem fez direito, queimou aqui embaixo. Tá? Aê. Agora, gente, vai ser aqui, ó. Você tá aqui. Tá muito alta. Você tá aqui, ó. Então, vocês vão fazer um e dois. E não um. Vocês vão empurrar o umbigo pra baixo. Um. E volta. Vai trabalhar a pochete. Um. Volta. Dois. Estica o pé. Volta. Três. Volta. Quatro. Volta. Ficou aí. Segura essa perna. Segura. Segura a perna de baixo. Empurra o umbigo pra baixo. Voltou. Mais cinco. Não acabou, não. Tá começando. Vamos lá. Vai. E um. Voltou. Dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Voltou. Cinco. Voltou. Beleza, Kleber. Seis. Ficou. Segura a perna aí. Aqui. Segura o abdômen. Empurra a barriga pra baixo. Voltou. Voltou. Você já perdeu o abdômen. Reparou? Perdeu bastante, né? É legal medir, viu, gente? Porque perde mesmo. A outra perna. Lembra? Vamos lá. Perna contrária em cima. Seria esquerda, direita embaixo. Um. Voltou. Dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Voltou. Cinco. Ficou. Barriga pra baixo. Força pra baixo. Três. Quatro. Voltou. Voltou. Respira. Mais cinco. Vamos lá. E um. Voltou. Dois. Voltou. Três. Voltou. Quatro. Voltou. Cinco. Fica. Empurra o abdômen pra baixo. O umbigo. Pra baixo. Fica empurrando. Errei. Caiu uma perna. Caiu uma perna aqui. Segura. Voltou. Respirou. Muito bem. Nós vamos parar por aqui. Foi um trabalho forte de abdômen. A gente aproveitou pra fazer o aquecimento com ele. Esquentou bastante. Agora a gente vai fazer a coreografia. E vocês vão fazer outro vídeo. Beleza? Beijo. Até o próximo vídeo. E pé a coreografia.